E olha, hoje é o dia nacional do orgulho gay, viu? Mas apesar dos avanços, ainda é preciso lutar contra a homofobia, que em 2018 foi responsável por 420 assassinatos no Brasil, colocando o país no topo da lista desse tipo de crime em todo o mundo. Vamos ver. William tem 26 anos e conta que aos 14 contou para os pais que era homossexual. Diferente da maioria dos casos, encontrou apoio dentro de casa. No meu caso, a minha família me apoiou, graças a Deus, toda a minha família inteira. A família é a base de tudo nessa parte que é a mais complicada. Mas nem sempre as pessoas que fazem parte do grupo LGBTQ+, encontram apoio, principalmente entre os familiares. E no Brasil a situação é ainda pior, já que estamos no topo da lista dos países que mais registram assassinatos contra essas pessoas no mundo. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia, no país, em 2018, foram registrados 420 assassinatos. Uma queda de 6% em relação a 2017, quando a entidade contabilizou 445 óbitos. Mas ainda assim, é um número alarmante. A cada 20 horas, um LGBT que é mais é morto ou se suicida. Eu quero ter a esperança que mais para frente, que as pessoas não sejam classificadas enquanto gays, enquanto lésbicas, porque na verdade é uma sigla. Mas hoje, infelizmente, a gente precisa se juntar para a gente ser ouvido. Para a gente ser ouvido enquanto indivíduo, para ser ouvido enquanto sujeito com nossas individualidades, com as nossas subjetividades. E para a gente que seja ouvido até no Congresso, sabe? Através de leis, para que a gente seja respaldado de alguma forma, para a gente continuar a existir. Apesar da luta por aceitação, Fernanda e Bianca comemoram os direitos conquistados até aqui. Elas fazem parte dos 1.150 casamentos homoafetivos realizados neste ano no Estado. 15 cerimônias como esta foram feitas em Rio Preto até agora. No ano passado, foram 65 e em todo o Estado, mais de 6 mil. Acho que antigamente a gente não tinha essa conquista, né? Então, a gente deve muito a todas as pessoas que lutaram para a gente poder hoje dizer nós casamos no cartório, né? Com todos os nossos direitos. Direitos que garantem uma vida mais feliz, mas que ainda precisam de muito engajamento da sociedade. Perante a lei, nós temos praticamente os mesmos direitos. Mas, na prática, referente à sociedade, não. As pessoas ainda olham com um olho assustador, com um olhar assustador. As pessoas ainda falam assim, ah, peraí. Pessoas do nosso próprio meio, que dirá de fora.